O presidente do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que afastou do cargo o prefeito reeleito de Guaíra em São Paulo. José Eduardo Coscrato Lelis permanecerá afastado por tempo indeterminado da Prefeitura de Guaíra. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não conheceu o pedido para suspender a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que em novembro passado afastou o prefeito reeleito do cargo. Ele é acusado de integrar suposto esquema de fraudes licitatórias e desvio de recursos públicos na Prefeitura entre 2017 e 2020. O Tribunal Estadual entendeu que a permanência no cargo permitiria uso das funções públicas para novos crimes, como, por exemplo, destruição de provas e intimidação de testemunhas. O ministro Humberto Martins afirmou que, no caso, o pedido de suspensão de liminar e de sentença é incabível, pois a hipótese dos autos envolve investigação criminal. O presidente do STJ explicou que as ações que requerem medida suspensiva possuem natureza cível.